Olá, eu sou Jair Ribeiro, estamos aqui na Câmara Municipal de Codó, iremos falar com o presidente do Parlamento Municipal, Domingos Reis, e com o líder do governo na Câmara, o vereador doutor José Mendes, que vai falar sobre o reinício dos trabalhos na Câmara do ano 2022. Estamos aqui com o líder do governo, o vereador doutor José Mendes, que vai falar sobre o início dos trabalhos do ano 2022, hoje aqui no Parlamento Municipal. Bom dia, Jair, bom dia, espectadores. É com grande satisfação que a gente abre esse ano 2022 os trabalhos aqui do Legislativo na Câmara Municipal de Codó. Hoje será a primeira sessão do ano. E como a sessão irá começar, já iniciaram os trabalhos, né? As comissões hoje serão definidas, todas as comissões serão definidas hoje, porque na próxima sessão terá que ter os trabalhos dos projetos de lei para serem analisados. Então, é com grande satisfação que a gente está aguardando aqui os companheiros de parlamento para que nós possamos definir as presidências das comissões com seus componentes. De antemão, eu já queria deixar que eu serei o próximo presidente da Comissão de Finanças. Orçamento de Finanças. Eu que seria o presidente se assim os colegas votarem, né? Mas a minha cabeça de presidência é a comissão de orçamento. Esse ano eu irei fazer esse trabalho ao longo de 2022. E o parlamento sempre andando em conjunto com o executivo para que as melhorias possam acontecer nessa atual gestão do governo de cidade de todos? Com certeza. Não há como o executivo trabalhar sem o parlamento. Tudo tem que se passar aqui. Um exemplo que você já está sabendo é o aumento dos 24% para a classe de professores. Terá que ser enviado projeto de lei aqui para a Câmara Municipal de Codó e irá passar pelas comissões competentes. E uma das comissões é a comissão de orçamento que eu irei presidir. Então, o executivo tem que estar em consonância com o legislativo e assim sucessivamente para que os trabalhos possam andar e o resultado venha através de trabalho para a população de Codó. Bom, agora estamos aqui com o presidente do Legislativo Municipal, o vereador Domingos Reis, que também vai reforçar o início dos trabalhos do ano 2022. Perfeitamente, a Câmara Municipal vai voltar os seus trabalhos legislativos nesta terça-feira, propriamente dito. E pelo regimento a gente volta em 2 de fevereiro. Mas, como não teve condições de voltarmos através da sessão ordinária, estamos fazendo hoje. E as comissões vão ser votadas agora, vão ser formadas agora, para a noite já estar com todas as comissões formadas, não é isso, presidente? Perfeitamente, com o consenso, que isso aí é o meu retrato de administrar. Nós vamos sentar e vamos compor as comissões. As eleições internas ficam por conta dos membros de cada comissão. Como sempre, o Legislativo em consulância com o Executivo para melhorar a qualidade de vida do cidadão podoense, presidente? Perfeitamente, dentro do que diz a nossa Constituição, do respeito, da independência, da harmonia, nós estaremos juntos em todos os projetos que venham a beneficiar a coletividade podante. Muito obrigado, presidente. Bom trabalho.